Bom dia, boa tarde, boa noite para o meu sujeito de youtube. Eu sou o meu exército da Rossa, hoje estou aqui na cidade de Alarim, para montar o Linho da Rua. Certa de Rua. É isso daqui. É isso daqui. Conforme os amigos da Cisneira, há um cartaz muito bacana. Certa de Rua. Certa de Porta da Cisneira do Rio. Ele sabe o que está falando hoje. Então, na hora da viência, a gente vamos... Estou aqui no Poço das Trincheiras para mostrar essa festa, Noite de Reis, hoje dia 6 de janeiro de 2024, né? Está bem movimentada a cidade aqui hoje, e a gente vai lá para o local do show, né? A praça. É uma praça onde acontece todo esse show aqui na cidade de Poço das Trincheiras, e essa Noite de Reis é muito famosa aqui na região. Muita gente. Lá na praça já está super lotado, e a gente vai chegar lá agora para mostrar um pouco dessa festa para vocês. Noite de Reis já está aqui na cidade de Poço das Trincheiras, beleza? Estou aqui na portaria central. E está bem... Ô, meu povo! Estou inscrito lá no seu canal. Vamos olhar você, né? Seguidão do canal da Roça. Então vamos entrando aqui agora na entrada da festa, né? É uma filazinha aqui. E vamos pegar aqui também. A entrada principal aqui do centro da cidade. E a gente vai chegar até lá na praça, beleza? Boa manhã. Muita gente aqui na entrada. São quatro entradas dessas. Aqui para entrar para o local do palco, né? Está aqui os compreendos da segurança, né? Revite a todo mundo para não ter nenhum problema lá em cima no local da festa. Polícia Militar, circulando a rua inteira. E está uma segurança total aqui na nossa querida Poço da Trincheira, na Lagoa, nessa noite de Reis. Aqui no nosso entre médio e alto sertão, a Lagoa. Beleza? Vamos chegar até lá em cima. Para o pé dar uma olhadinha aqui. Mas está chegando muita, muita gente mesmo. Chegando muita gente e a festa está uma beleza. Aqui a bomba. Beleza? Vamos subir daqui. Está bem movimentada aqui a chegada. Essa daqui, né? Mas são todas afim. Muita gente, camelores, vendendo os seus estudos, na verdade, né? E o movimento aqui na chegada está grande. Nessa daqui tem várias chegadas. Entre três, quatro ou cinco entradas dessas, né? A primeira atração é o... Enri Freida. Enri Freida. Enri. Enri Freida, né? Isso. Mas está chegando muita gente. Vou mostrar um pouco. Mas é uma festa muito, muito animada aqui na cidade de Poço da Trincheira, na Lagoa. Muita gente não tem filha daqui. Mas é uma festa muito, muito animada aqui na cidade de Poço da Trincheira. Muita gente não tem filha daqui. Não tem filha daqui. E bonito e dois. E que gostou da mão, vou dar a mão pra cima. Quem tá ansioso pela terapia na noite é muito barulho. Hoje a cara me assusta, eu não quero ir embora hoje. Então meus perigos, estou aqui na cidade de Poço da Teixeira, Noite de Reis. Onde acontece essa festa todo ano, fecha desde aqui do Poço da Teixeira, Médio Sertão, Lagoano. Entre médio e alto, muita gente no show hoje aqui. Vamos ver essa parte de cima, depois a gente vai por baixo pra mostrar passo a passo pra vocês. Mas tem muita gente nesse sábado à noite, dia 6 de janeiro de 2023. Dá uma puxadinha aqui pra perto do palco. Tá com o Poço aqui descendo a garganta, né? Primeira atração. E muita gente, e chegando mais, viu? Às 9h40 da noite. Mas tá super lotado. Vem gente de todas as cidades vizinhas aqui da gente. Estado também. Pra essa noite de reis aqui no Poço. São 2h. Na sexta teve a abertura, mas é pouca gente na sexta. E hoje, sábado, é o dia de mais tradição, que vem mais gente, na verdade, né? Sempre acontece no domingo vim, muita gente também. Mas no sábado, sempre vem mais. Mas o ano passado, mesmo que o sábado e o domingo, ninguém diferenciou qual dos dois tinha mais. O peixe do Poço aqui é muito falado em toda a região, noite de reis aqui no Poço. Vamos dar uma passada aqui geral. Tá aí um pouco da cidade do Poço. Aqui é uma das entradas principais, né? Onde entra pelo centro e bem movimentado a cidade de Poço das Trincheiras, hoje à noite, né? Sábado. O show, a primeira atração tava programada pras 9h, mas começou bem mais tarde. Mas tá bem movimentado. Vamos dar uma subidinha aqui, uma passadinha aqui no centro da cidade. Até a igreja. Mas tem muita gente mesmo. Tá super lotado. Aqui tá a igreja Matês de Poço das Trincheiras, né? A gente mostra esse vídeo, tá por baixo e por cima, né? Que vem de Santana do Ipanema, muito movimentado. Que tem um parque de diversão aqui, né? Que é ao lado da igreja, subindo para o saco do ramalho. Que é subido para o saco do ramalho, sítio, vizinho. E aqui tá toda a movimentação aqui na festa. Muita gente mesmo nessa noite de reino, na cidade de Poço das Trincheiras. Movimentadíssima a cidade tá hoje. Hoje e amanhã, que é os dois dias de atração, né? Quando vai passar muitas bandas aqui. Não vou mostrar as bandas. Mas vou mostrar a primeira, na verdade. É mais movimento grande, muita polícia. Tá a entrada aqui, entra do centro, né? Mas tem outras entradas. Aqui tá a Praça Nova. Que é onde acontecem esses eventos aqui na cidade de Poço das Trincheiras. Mas tá chegando muita gente. Mas o cantor já tá descendo a garganta aqui, né? O primeiro. Super lotado. Já está aqui na praça. E tá chegando muita gente em todas as entradas, né? Um prefere uma banda, outro prefere outra. E aí os que preferem essa primeira, vem mais cedo. Os que preferem as outras, aí vem um pouco mais tarde. Mas já tá super lotado mesmo. Gente demais já tem. Quero mandar um abraço pra todos os companheiros do canal, o Homem da Roça, do Brasil e do mundo. Meu muito obrigado pra todos vocês que acompanham o nosso trabalho dia a dia. E o canal Homem da Roça vai sempre estar mostrando esses eventos. Sítio, fazenda, chacra, açude, barraio, cemitério. A gente mostra tudo. Aqui tá uma aqui bancada em alívio, né? Aqui em cima na praça. O pessoal fica virado pra o palco embaixo e é um pouco de chato, mas dá pra ver tranquilo. Tem o camarota aqui ao lado. Mas o camarota é... É... fica bem mais perto. Então, meus pai. É mais um vídeo pra o canal Homem da Roça, mostrando essa maravilhosa festa de reis aqui no Poço das Trincheiras, nas Alagoas. Muita gente mesmo veio prestigiar dessa festa hoje aqui. A gente não poderia deixar de mostrar pra vocês. Esse é o primeiro dia, o sábado, como eu falei. E amanhã, no domingo, vai ter mais outras atrações. Então, fica todos com Deus e um abraço pra todos.